Um voto pro Pipe é um voto pro Playground Um voto pro Diamond Aura é um voto pra mais Diamond Aura É nossa chance de tudo mudar Não tenha medo de acertar E aqui, vote em Pipe! Podemos novamente sim, votar a diversão Votar no Pipe é a nossa solução Eleja um novo líder, é hora de mudar Vamos lutar por nosso ideal Vote em Pipe! Chegou a hora da estratégia pra vencer Quando votamos juntos, ninguém pode mais nos deter Não creio nessa palhaçada, só eu tenho que ser apoiada Pipe é um fracassado sim, vejam bem Mas um diamante é perfeito, para o sucesso é feito Então tem que votar em mim e não nisso aqui O voto vai decidir! Todo pônei guarda um secreto Eu sei dos seus Pois vote em mim que ajudo a esconder Como a sua super força bizarra Essa crina falsa fica quietinha Que passa os dentes enormes que você tem Vamos lá, fones! Não liguem pra ela! É hora de eleger O nosso novo líder Tiranos nunca mais Ajude o Pipe a vencer Um novo dia vem E vamos acreditar Vote em Pipe! Vote em Pipe! Deixa a vitória chegar Parem! Todo pônei que não votou, preste atenção! Ele faz promessas, não cumpre, eu faço mais Você precisa de uma mochila nova Vou realizar tudo que ninguém pode pagar E não tem nunca Os docinhos que você quer demais A sombrinha pro sol não te queimar Eu posso ser bem legal Só preste atenção Em um detalhezinho então Votar em mim é condição! Deixa eu dar uma dica Só pra você saber Você pode ganhar de lavada Se mostrar que realmente Não me lembro de ter pedido pra você falar Se é assim que você trata a sua melhor amiga Então eu escolho o Pipsqueak Vote! É só permanecer bem Feliz Deixe um passado pra trás Vote em Pipe! Vote! Que a honra derrote a tirania Pra valer Vote! Que tudo mude de vez Vote em Pipe! Eleja um novo líder É hora de mudar Vamos lutar por nosso ideal Vote em Pipe! Chegou a hora Da estratégia pra vencer Quando votamos juntos Ninguém pode mais nos deter Vote em Pipe!